A equipe econômica tem, é desburocratizar, desregulamentar e acreditar mais no homem. Agora, o senhor tem alguma proposta de mudança de regime tributário, por exemplo? Olha, isso já foi discutido. Nós temos certeza que se continuar como está, o Brasil vai bater na montanha. E a proposta do nosso economista é desregulamentar muita coisa, desburocratizar e desonar a força de pagamento. E acabar com a figura das desonerações, né? Ver se diminui a carga tributária de maneira geral. Então, pela primeira vez, nós podemos ter um presidente da República, se essa for a vontade da população de Deus, que realmente vai ter um pacotão que todos vão aplaudir. Semelhante um pouquinho do Trump nos Estados Unidos. Agora, daria para reduzir impostos federais? É assim que o senhor quer fazer? É difícil reduzir, eu estou há 28 anos no Brasil. E a questão de quando tem os deputados, alguns que estão mais chegados no governo federal, outros estaduais, outros municipais. Quando você quer mexer em qualquer coisa, há um desacerto e nada é feito. Então, o que eu tenho falado é o seguinte, nós temos o ideal. Mas para chegar lá são vários passos. Vamos aos poucos que chegaremos lá. Dá para diminuir a quantidade de impostos, inclusive. Deputado, a primeira turma do Supremo vai analisar amanhã se torna o senhor real por racismo. O senhor está preocupado com isso? Não é racismo, não. É racismo, xenofobia, misoginia, tudo que você possa imaginar. Ataque a índios, quer começar por onde? Não, eu estou perguntando se o senhor está preocupado em gerar um fato político negativo. O senhor, Paulo, é lógico que a intenção é criar um fato político. Olha, pá, tudo aí. A intenção de gente é criar um fato político. É de quem? Não quero criticar o Supremo aqui. Mas a questão de índios, por exemplo. Eu sou contra a política de demarcação em terra indígena em vigor. Nós não podemos ter uma área maior que a região sudeste é marcada como terra indígena. Subsolo riquíssimo. A questão de quilombolas. O quilombola que eu tenho conversado com eles, eles querem uma nova lealha. Eles querem fazer o que bem entender com a tua terra, assim como o fazendeiro do lado faz com a tua. E não continuar vivendo confinados e tutelados por parte de um governo. Por que não titularizar esses quilombolas se quiserem vender a terra, que eles vendam a terra deles? Sem problema nenhum. Misoginia. Pô, você acha que eu sou contra a mulher? Me aponte um áudio meu, um vídeo meu, criticando a mulher, dizendo que mulher tem que ganhar menos do que homem. Não existe isso. Inventam, criam rótulos e querem me afastar do pulo feminino. Não estão tendo sucesso. O que mais é racismo? O meu sogro é o Paulo Negão. Eu sou contra a forma de cota que está aí, que prejudica o próprio negro. Quando você bota a cota para negros, a princípio, quais negros têm mais facilidade de passar em concurso? Ou então ser admitindo e vestibular? O negro, filho de negro bem de vida. A minha cota é social, defendo a cota social, a de racial não. O senhor continua mantendo aquela ideia de ter 21 ministros do Supremo caso... Olha só, eu joguei isso no ar, teve uma certa repercussão, eu já atingi o meu objetivo, tá ok? O Supremo Tribunal Federal não pode continuar legislando, como quer legislar agora é a questão do aborto. É só isso, mais nada. Não é atribuição desde... É legislar, tá ok? É ser o guardião da nossa Constituição. Não pode ser de poder todo, não. A deputada volta, o Loro Jardim, divulgou uma resposta lista aí de futuros ministros, eventual governo seu. Não procede. O BBN, por exemplo, como ministro do Supremo. Não, 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 não procede, não procede. Olha, eu sou, eu gosto muito do Onyx Lorenzoni, ele pode, com toda certeza, ser o ministro nosso, mas o resto ali não... Mas ele quase assumiu, né? O próprio Paulo Guedes diz pra mim, eu sou, fico muito honrado em ser cotado, mas no momento, aí estamos trabalhando pra tu chegar lá. Não é uma certeza mais do Paulo Guedes? Não, não é com a certeza de certeza. Ele mesmo diz, tá certo? Ele quer continuar trabalhando pra eu chegar. Fala, cara, quem tá do meu lado é quem vai ser atendido. Mas ele quer ser ministro? O BBN não seria justiça? Não, Paulo Guedes. Não prometi nada pra ninguém, nem eles pediram nada pra mim. Há uma possibilidade de ser eles que estão aí. Então você não tem plano deita pro Paulo Guedes? O que o senhor falou do Paulo Guedes também não sei. Não, Paulo Guedes que tá trabalhando pra nós chegar, mas ele tá na cara que, se eu for presidente, ele vai ser, não é ministro, vai ser um super ministro. Mas ele não quer ser ministro, ele já falou que... No momento, no momento, primeiro, pra ele ser ministro, tem que ser presidente. Verdade. Vamos por parte, pô. Vocês querem marcar a data do casamento, se nem namorado arranje ainda. Boa, boa, é isso aí. O senhor responde, por conta de uma ação contra estupro, um processo que o senhor responde, não o senhor tenha... Você tá me chamando, você tá achando que o senhor é estuprador agora? Não vou alguma, eu não quero que ele faça mais atenção. Mas o senhor, o senhor gostaria que o senhor explicasse um pouco melhor, como é que é esse processo que o senhor responde. Eu já expliquei 200 vezes, eu explico mais uma. Isso aconteceu em 2003. Maria do Rosário defendendo o estuprador Chambinha, dizendo que ele devia ser processado à luz do ECA. E eu defendia que a legislação fosse mudada para que no futuro, casos como esse, de estupro, o menor de 16, 17 anos, fosse julgado e punido como adulto. E ela achou o contrário. Em dado momento, ela me chama de estuprador. E daí eu digo, você não merece ser estuprado. E se eu falasse, merece? O que que aconteceu comigo? E mais ainda, pra te provar que ela não defende mulher e não tem qualquer consideração com as vítimas da sociedade, há dois anos e pouco, votamos uma proposta de menina constitucional para reduzir a mordade penal para os crimes de estupro. Como é que ela votou? Ela votou contra. Quem é que defende mulher? Eu ou ela? Por mim, o estuprador, é que você não pode sempre ficar mais, né? Fica tritando na cadeia. Você acha que esse processo pode atrapalhar a candidatura, já que ele foi um pouco acelerado? Com as mídias sociais, com parte da mídia ainda, independente, esse roto já foi desfeito. Lógico que eu vou estar amanhã à noite no Jornal Nacional, né? Eu não sei se até lá, se esse assunto eu vou ser questionado, trocante a ele. Se for, vai ser uma maravilha. Eu teria como falar a verdade de tudo o que aconteceu. Esse caso de amanhã, entra a coisa do... Tudo isso que falei pra vocês? Tudo. Só pra não haver mal entendido em relação ao Paulo Guedes, ficou um pouco... Ele disse ao senhor que talvez não aceite... Negativo. Ele tá comigo. Ele quer mudar o Brasil. O que nós temos conversado é o seguinte, temos um objetivo pela frente, é chegar. Logicamente, eu chegando, Paulo Guedes vai ser lembrado, Bebiano vai ser lembrado, quem mais é? Helena. Helena vai ser lembrado. Tá ok? Mas não o ministro da Fazenda. O morão já tá lembrado. Ministro da Fazenda não é um cargo. Não, vai ser Fazenda e Panejamento, Subministro. Assim como Meio Ambiente e Agricultura. Olha, tá na cara, se eu chegar, ele vai ser convidado. Mas ele vai ser? Ele vai ser convidado. É igual eu pedi, a menina em casamento, ela vai se aceitar, ela vai se aceitar. Mas você na situação tem o plano B? Aquela pergunta que foi... O plano B, o plano B. Pô, que pergunta? Que pergunta de plano B, né? Eu vou casar com a dona Maria aqui. Se ela resolver no altar fugir, já tem o plano B, eu pego a mãe, se ela vem pra cá. Você acha que o Paulo Guedes tá me ajudando, tá colaborando? Por quê? Porque ele quer colaborar com o Brasil, olha. E como é que é a forma de colaborar com o Brasil? Sendo ministro. Mas caso ele não aceite, não tem o plano B? Se você... Eu tô com a noiva aqui, se ela não aceitar voltar comigo, o plano B é amante? Tem gente no Brasil competente, agora duvido que temos um melhor homem de economia do que o Paulo Guedes. Duvido. Deu um nó na Mira Leitão no último programa da Globo News. E vamos ser... O que é que seja a Cambridge da Fazenda? Chuta o nome bonito aí, você chuta aí. Candidato, sabe o que é? Esses todos, esses todos. Eu ia dizer com tanta segurança, hoje você não disse. Vai ser, meu ministro, sim. Fazenda. No que depender de mim, será. Fazenda e planejamento? Junto. Assim como a agricultura e meio ambiente. Quer dizer que é ele que não tá com tanta segurança? A pergunta é pra ele, você. Agora a indústria e comércio não tá mais nesse ministério? Pode botar a indústria e comércio também, nós queremos passar por uns 15 ministérios mais ou menos. Quando eu falo, por exemplo, cidades, não me entender, tem que deixar existir. Manda dinheiro diretamente pro município. O que você escolheu agora o mercado de Marília pra vir com essa agenda aqui? É porque eu não escolhi o mercado... Da onde aí? Porque eu não escolhi o shopping de Mangu. Se eu tivesse lá, eu ia perguntar por que eu escolhi o shopping de Mangu. Mas por que esse é o primeiro da campanha aqui no Rio? É o primeiro? Aqui no Rio, eu não tenho que fazer campanha, são amigos meus. Aqui são amigos. Eu faço a campanha dele. Há 30 anos, eu ando pelo Rio todo. Tanto é que eu tô dando prioridade fora do Rio. No Rio de Janeiro, o pessoal me conhece muito bem. Eu tô me apresentando fora do Rio. Como votar agora, dois dias em Porto Alegre, nessa semana ele mais Acre e Rondônia. Qual o lugar ele vai em alguma dessas agendas que o senhor não... Não, ele é economista, ele é diferente, né? Ele é economista, eu sou político. Então, que assim como eu não... Ele faz reunião na XP, eu não vou com ele. O que eu vou fazer lá? Quais são as suas propostas para ajudar contra a violência aqui no Rio? Porque é a preocupação de muita gente aqui no Rio? Primeiro, dar uma retaguarda jurídica, policial, militar e civil, poderem bem trabalhar. Ok? E bem trabalhar, significa que eu quero dar carta branca para eles não morrerem. Ok? O que eles vão fazer? Isso é com eles, melhor do que eu. Tá? Segurança, também. Eu acho que duvido aqui, que o senhor não gostaria de ter uma arma dentro de casa no primeiro momento. Duvido que não quiser ter uma arma legal dentro de casa. Passa por aí. Tá certo? Outra coisa, é mexer na legislação penal, retaguarda jurídica para os policiais, botar o excludente de ilicitude em um caso de operação, garantir o legítimo direito à defesa ao cidadão de bem. Eu entendo que, se tiver alguém assaltando ali, qualquer um de nós, por lá de casa, civil ou militar, que der 20 minutos em cima daquele cara, é bem dado, ele tem que ser condecorado e não processado. Diminui a violência. Não vai ser com flores que vamos diminuir a violência. E fica bem claro uma coisa, armas não geram violência e flores não garantem a paz. O primeiro ato escolheu o ministério que eu acho que vai servir ao povo brasileiro e não a partir dos políticos. Ainda sobre segurança, candidato, como controlar a entrada de armas e drogas no Rio de Janeiro? Olha, eu fui para ver esse assunto aí, eu fui na tal da DOF, Departamento de Operação de Fronteira da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, e vi o trabalho que eles fazem na fronteira. O Exército Brasileiro, além do CISFRON, que é voltado mais para a inteligência, tem a parte física, que é dessa forma, semelhante, com mais meios, mais equipados, poderão fazer, não, uma vigilância total em 17 mil quilômetros de fronteira. Isso é um absurdo, não tem como, né? mas dá para a gente inibir a entrada de ilícitos na fronteira. Agora, no final de semana, foi divulgado, que é o que... o senhor foi ligado ao PT, contratou alguns Twitter, enfim, para impulsionar conteúdo para o PT. Como é que o senhor viu esse ato? O que o senhor acha disso? Ah, se for verdade, está burlando a legislação, ok? Eu nunca tive isso, nunca tive robô, apesar da veja, de me dar na capa, do dia que eu tinha robô, nunca tive robô, os meus marqueteiros são digitais, eu, meu filho aqui, o outro, é meia dúzia de pessoas aí. E meia dúzia de pessoas comigo, né? São milhares e milhares por todo o Brasil que trabalham de graça para mim, que ficam republicando matérias, compartilhando, ok? É coisa que eu tenho e os outros não têm, tá? Os outros podem ter muita coisa, só eu tenho o povo do meu lado. Verdade. Vamos ver as eleições do primeiro turno, hein? Essas eleições, vão ser grande o meu turno. O Brasil é o senhor de tudo e Deus é o senhor de tudo. Muito obrigado a todos. Alguém quer falar assim?